Olá, amiguinhos, a paz! Começamos o primeiro Conversando com Jesus! Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito feia. Não, não é sobre meleca de nariz. Será que você adivinha o que é? Deixa eu falar para ver se você descobre. Quando pensamos em algo errado, quando brigamos com um amiguinho, falamos bobagens, fazemos coisas erradas e até pensamos coisas feias, estamos cometendo um pecado. Isso mesmo! Quando fazemos coisas erradas e até pensamos bobagens, estamos cometendo um pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E quem quer se afastar do Deus do amor? Ninguém! E o que fazemos quando cometemos um pecado? Quando cometemos um pecado, precisamos nos arrepender de coração. Peça perdão por essas coisas bobas na mesma hora. O coração do Papai do Céu é grande e vai nos entender que também erramos. Mas procurem não repetir seus erros. Nós devemos sempre aprender com tudo o que fazemos de errado. Papai do Céu sempre deu tudo de bom para nós. Então, precisamos ser bons também. Que tal doar alguns brinquedos, ajudar um amiguinho que está com dificuldade em algo na escola, ajudar o papai e a mamãe quando pedem, e também criando uma campanha na sua igreja de doação aos mais carentes. Quando fazemos atos bons, nosso coração se enche de amor e esperança, e até ajuda a curar as feridas causadas pelos nossos pecados. E Deus vai ficar muito alegre de ver toda a sua verdadeira bondade. Viu só quanta coisa legal aprendemos nesse nosso papo? Eu sempre vou querer o seu bem. Então, que tal compartilhar bastante esse vídeo com seus amigos e familiares? Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. A paz e o amor de minha mãe Maria. Tchau, tchau! Tchau, tchau!